O Vaisheshika, dentro dos Darshanas, tem um papel para o Ayurveda muito importante de ajudar a gente a ver o funcionamento bioquímico do corpo. E os Nyayas a ajudar a verificar o conhecimento. Tem várias questões, mas a gente vai falar uma delas por vídeo. Estamos aqui na sessão 5, do capítulo 3. E a gente falou bastante de Sankhya, no sentido de dar a noção kármica de causa e efeito para o Ayurveda. Sankhya dá muita coisa para o Ayurveda, mas ele permite você ter uma noção de reencarnação mais ou menos alinhavada, suficientemente alinhavada. O Vaisheshika vai dar a capacidade de a gente perceber por que uma coisa gera um efeito A e outra coisa gera um efeito B. Por que quando você está comendo tomate, isso tem um efeito no corpo? Por que quando você está comendo pepino, tem um outro efeito no corpo? Dentro do Vaisheshikismo, que seja Vaisheshikismo original, existiu uma pergunta. Isso daqui, qual é a parte que sobrevive quando isso morre e qual é a parte que não sobrevive? Essa é a pergunta original da filosofia Vaisheshik. O que tem por detrás disso que é essencial, transcendental? O que tem por detrás disso que se perde? Então, a cultura, a visão do Vaisheshik, ela fala assim, existe alguma causa do sofrimento. Uma causa do sofrimento é você não saber exatamente o que se perde, o que não se perde, o que é Nitya e o que é Nitya é Eterno e a Nitya é que perece. Só que isso, do ponto de vista do Vaisheshikismo, do Tcharak, isso foi, de alguma forma, reorganizado para a seguinte ideia, que é uma ideia que é chamada de Samane Vichesha. O princípio de Samane Vichesha no Ayurveda saiu do lugar da generalidade e da particularidade, que ainda estava dentro dessa discussão mais filosófica da coisa e passou para um lugar onde o semelhante aumenta o semelhante e o dissemelhante diminui o dissemelhante. Vocês provavelmente já viram o Dr. Ruguê falando isso, etc., como um princípio fundamental do Ayurveda. Isso é verdade. Isso é um princípio fundamental do Ayurveda, mas isso foi uma leitura do Tcharak de uma das partes do Vaisheshika, porque tem outras. A gente aqui está só, digamos assim, falando uma parte da questão. Ok? O ponto central é que existe um entendimento maior sobre por que quando você come uma substância quente, isso agrava o teu pita. Por que quando você põe uma coisa seca no teu corpo, isso agrava o teu ovato. Tem uma pergunta ali dentro. Por quê? Por que que o semelhante agrava o semelhante no Ayurveda? Por que que o dissemelhante trata o dissemelhante no Ayurveda? Isso pode ser passado como uma frase, puft. Ah, quando você põe quente, aquilo vai agravar teu pita. E você simplesmente aceita, puft. Ok, isso é uma regra, digamos assim, caída do céu. Não, não é uma regra caída do céu. Existe uma percepção na natureza. Se o dia está quente e você põe mais sol, o dia fica mais quente. Se o dia está frio e você tira sol, você fica com frio. Então, existe uma visão que a gente estava falando antes de começar a gravar o vídeo. Existe uma visão da natureza sendo estudada por um cientista. Observando. Como é que o mundo físico acontece? Como é que o dia fica quente? Ah, observa-se que quando tem mais sol, o dia fica mais quente. E quando tem menos sol, quando tem mais nuvem, o dia fica menos quente. Como é que se observa que tem umidade no ar? Quando tem chuva ou quando tem nuvem, no geral fica mais úmido. Quando o céu está translúcido, no geral fica mais seco. Então, essa ideia que está presente no Ayurveda, ela é uma ideia que vem do lugar onde você está estudando um fenômeno externo. Do sol, da água, do sol, como que seja, e do vento. E você percebe, existe uma relação. Quando o vento há mais, as coisas ficam mais secas. Quando o vento há menos, as coisas secam menos. Que nem quando você põe a roupa no varal. Se está chovendo e não está ventando, essa roupa no varal vai levar muito mais tempo para secar do que quando está sol e está ventando. Quando a gente morava em uma chuva, você tinha que botar o negócio perto da lareira para secar. Porque, assim, às vezes está até chovendo, o vento há tanto que o negócio seca. Então, você observa o mundo físico e você estabelece algum tipo de percepção. E essa percepção vai dar um treco muito importante do Ayurveda, que é seis conceitos fundamentais. que, na visão do Ayurveda, vai ser estudados da seguinte forma. Aquilo, quando tem muito dessa propriedade, isso faz com que essa propriedade aumente naquele meio, Samânia. Quando o oposto dessa propriedade é colocado, isso destrói aquela propriedade. Vixeixe. Uma outra característica importante é existe uma certa relação estável, a palavra é inerente, em algumas coisas. Por exemplo, é meio que inerente na ideia de água, ela molhar. É meio que inerente na ideia de verão, ser quente. É meio que na inerente, em um determinado substantivo, o vírgula, o adjetivo junto. Quando essa inerência é muito clara, ela é, se é uma vaia, vai de mão dada. Sabe quando você fala assim, ah, essas duas pessoas são coladas, um vai onde um vai, o outro vai. É meio que isso. E existe o estudo de Drávia, Guna e Karama. No capítulo 2, a gente estudou muito os Guna, os 20 Guna. E a gente está descobrindo agora que tem outros Guna, mas por enquanto deixo isso quieto. Vamos focar no propósito. E agora a gente está começando a enxergar Guna dentro de três palavras. Drávia, Guna e Karama. Existe uma sacada importante dentro da vaixê-chika, que é que cada substância vai vir acompanhada, vai vir naturalmente acompanhada de algumas propriedades. essas propriedades vão ser chamadas de Guna. Na medida em que essas Guna são ativadas, são manifestadas, elas geram potenciais de ação. Elas geram Karamas. Na medida em que dentro daquela substância, você muda um pouco a propriedade das Guna, a ação dela vai ser diferente. Não para o Ayurveda. Se você está comendo milho na forma de milho cozido, ou se você está comendo ele na forma de canjica, por mais que do ponto de vista do carboidrato, ele seja muito parecido, você não olha no Ayurveda só a substância, e diz que ela tem uma quantidade de propriedade, etc. tal, de carboidrato, etc. Essa é uma visão muito quantitativista, de calórica, etc. No Ayurveda, você vai perguntar, mas além do quanto, como que ela vai agir no seu corpo? E esse aspecto qualitativo do como vai ser a partir desse tripé. Você sempre estuda uma coisa, um alimento, uma erva, ou qualquer coisa que seja, com Drava, Guna e Karma. Você pergunta, que substância é essa? Quais as propriedades estão facilmente disponíveis dentro dela? Essas propriedades, elas naturalmente provocam que tipo de ação? Que tipo de efeito? Então, no Ayurveda, não é exatamente o milho que você está falando. É o milho com determinados Gunas. Quando ele está assado na fogueira, o atributo dele de ruxa, de seco, vai estar muito mais proeminente do que quando ele foi cozido na água. Para a nossa visão ocidental, você vai estar falando muito da quantidade de cinza que ele vai ter no milho. Mas a ideia de qual é, como que a barbe está sendo vestida, é a ideia do Gunas. Dravia é só a barbe, mas a quantidade de acessório e roupa que você põe nela mexe muito se aquela barbe está na piscina ou se aquela barbe está no casamento ou se aquela barbe está andando de carro. Então, o Ayurveda sempre vai perguntar para o Dravia, para a substância, o que você está fazendo, barbe, na tua casa de bonecas? Ok? O Ayurveda sempre vai